Trabalho com roupas importadas infantis, trabalho com idades de 1 até 16 anos, eu tenho camisetas, tenho calças, moletons, calças jeans, shorts, aqui conjuntos, todos esses são conjuntos, vários tipos, lindos conjuntos, várias idades, camisetas de manga curta também. Tenho camisetas importadas infantis, o preço de atacado de até mil peças é metade do preço da etiqueta. Então, ó, essas peças são 8 dólares, então o preço delas é 4 dólares, essa do Batman, fica lindo com shortinho, com jeans, tem vários tamanhos. Mais camisetas, essas daqui, elas custam 2 dólares e 80 centos, olha, então tem vários modelos, olha que coisa mais linda. Olha, essas são manga longa, essas. Olha, manga longa. As polo, as polos assim, é difícil achar num preço bom, né, importado original. E essas daqui são só, custam apenas 6 dólares no atacado, só. Olha, tem vários tipos, várias cores. Olha só que linda que é essa aqui. Olha, essas, todos que eu tô mostrando pra você aqui são algodão, e olha, essas daqui que lindas. E também tem num tecido diferente, ó, esse daqui já é um tecido. Calças e leggings também tem, são lindíssimas, um preço excelente, a partir de 3 dólares e 50 centos, nova, com etiquetas. Tem várias de fleece, uma mais bonita do que a outra. Aí, se você se interessar, essas são 3 dólares e 50 centos apenas. Olha só. Olha só, hein. E aí